Outro Luar Para a tristeza havia o seu amor Para o infinito havia o seu calor E para a noite havia juntos eu e você Veio a noite sem estrelas Fiquei eu sem ter você E o sonho já não sonho Pois não durmo sem você A luz morreu no céu do seu olhar Um céu tão lindo feito só pra mim E as flores lindas já não verão mais um nascer A luz morreu no céu do seu olhar Um céu tão lindo feito só pra mim E as flores lindas já não verão mais um nascer E as flores lindas já não verão mais um nascer